Criptomoeda Shiba Inu e o token Boney galerinha, isso aqui tá ficando muito sério para a comunidade de Shiba Inu, se você compra Criptomoeda Shiba Inu e o token Boney, preste muita atenção nessas informações que estão sendo vazadas aí para a comunidade e isso aqui é importantíssimo para você que investe na Criptomoeda Boney e Shiba, seguinte galera, Boney e Shiba né, estamos passando por alguns perrengues, principalmente o Boney galera, porque a Criptomoeda Boney a gente sabe que é o gás da rede principal ali da Shibar, mas inclusive galera, tá rolando aqui uma treta muito grande entre os próprios desenvolvedores para poder solucionar o problema do Boney, muita gente não sabe, mas o token Boney tem seu próprio contrato, o seu token ainda em mãos dos desenvolvedores e isso daí faz com que alguns investidores fiquem com o pé atrás na hora de investir na Criptomoeda Boney, então a Criptomoeda Boney ela foi criada na rede da Ethereum, essa principal camada que a Criptomoeda Boney está, aonde ela quer solucionar o problema aí da camada da Ethereum e onde está sendo desenvolvida a ShibaSwap e o que que está acontecendo pessoal, o contrato oficial que esse contrato aqui da Criptomoeda Boney está em mãos aí dos desenvolvedores da Shiba Inu, isso daí faz com que muitos investidores não gostem de investir em tokens, principalmente na rede da Ethereum, que lá os caras tem muita grana galera, os caras que investem na rede da Ethereum, os baleias do mercado eles contam com milhões e milhões de dólares, então para eles comprar muito token eles tem que ter uma segurança no seu investimento, o contrato do Boney ele está em mãos dos desenvolvedores da Criptomoeda Shiba Inu e hoje saiu algumas informações sobre essa renúncia do contrato que é importantíssimo para que o ecossistema Shibaru consiga bater de frente com outros ecossistemas de camada 2 que por exemplo aqui nós temos hoje um dos que mais capitaliza grana aqui dentro da camada 2 aqui é a Arbitrum né, com o token ARB e a Arbitrum hoje acumula mais de 1.6 bilhão de TVL da sua camada 2 ali, sua descentralizada ali, a sua descentralizada né, dentro ali da sua rede principal, então a Arbitrum está aqui galera, vamos puxar aqui para vocês, a Arbitrum aqui nos dados aqui do DeFi Lhama tem 1.6 bilhão de investidor, é muita grana galera, muita gente investindo em DeFi Lhama aqui dentro da rede Arbitrum, isso aqui para que a Shibaru alcance, para que a Shibaru não alcance o ecossistema Shibaru se desenvolva o Boney e ganha valor, porque ele é o governante da rede, inclusive aqui na Arbitrum os caras fizeram uma coisa bem legal aqui para que tivesse essa entrada de grana aqui que eu acho interessante, 1.6 bilhão de dólar que entra, tem investidores aqui dentro né, é muito baleia e eles utilizam a Ethereum, a Ethereum né, como a gás da rede, eles não utilizam o token ARB, o token ARB é somente para votação e recompensa, então isso aqui foi um dos pilares que eles fizeram aí para poder capitalizar tanta grana, 1.6 bilhão de dólar, já a rede Optimus também fez a mesma coisa, tem 640 milhões de dólar, agora se a gente pegar aqui a Shibaru né, que é a camada da Shibaru, que é a camada Shibaru, camada 2 que utiliza o token Boney como gás na rede, está esse aqui, 586 mil dólares, então isso aqui chama atenção tá galera, chama atenção porque realmente aí é bem abaixo do que outras camadas 2, e já estão aí capitalizando de grana, porque os investidores se sentem mais seguros em investir nessas camadas 2 do que na Shibaru, por isso que o dinheiro não está entrando, enquanto o token Boney estiver com o contrato inicial, o contrato de criação ali nas mãos dos desenvolvedores, os caras que investem muita grana nesse tipo de escala 2 e conhecimento de criptomoedas, os caras tem muita grana galera, eles vão estudando tudo para poder colocar grana num token que nem esse, eles fazem aquele mapeamento geral para ver se não tem nada errado, e esse é um desempincido que faz a criptomoedas Boney não ser aí, é ganhar valor e o ex-sistema Shibaru e Shibaru todo mundo só não ganhar valor, isso pode incomodar até quem investe em Shibaru lá no bull market, porque isso aqui pode impactar diretamente no bull market, claro a criptomoedas Shibaru pode ter uma alta por si só, porque lá um token já é com bastante volume de negociação e bastante interesse, mas se tiver Shibaru 100% ok, token Boney renunciado, Shibaru capitalizando a grana galera, aí seria uma coisa muito mais melhor para a gente que investe na criptomoedas Shibaru, então o que está destacando aqui essa discussão lá fora, Shibaru está olhando para uma nova alta, mas o que falta mesmo é os caras fazerem a renúncia do contrato, então o ex-sistema Shibaru vem prevendo ter um TVL muito grande, mas para isso precisa realmente aí, no DeFi lembro, vocês viram algumas informações, o TVL da Shibaru está muito baixo, muito baixo, então isso não vem ajudando aí para poder ter altas no token Boney, e também não tem criação de nada lá, as DeFi não estão funcionando 100%, os investidores não estão injetando grana nas DeFi, inclusive uma das DeFi principal aqui ó, aqui é destacado aqui ó, é essa Marswap né pessoal, essa Marswap é uma das DeFi principal dentro ali da Shibaru, é essa aqui que a gente falou né, a Marswap, deixa eu pegar aqui para vocês, a gente sempre já, isso aqui a gente já passou para vocês desde o início do projeto Shibaru, a gente foi um dos primeiros aqui a trazer para vocês o nosso estudo e falar sobre essas Decks, essa Marswap aqui ó, ela está com 206 mil dólares, então compare só essa principal Decks aqui da Shibaru aqui né, a Marswap, 206 mil dólares, agora compare com essa daqui da, vamos pegar uma da Arbiton aqui, qualquer uma aqui, é a primeira da Arbiton aqui ó, 419 milhões, então você conta 206 mil contra milhões, mas é muito, é 10, 20 vezes maior que uma DeFi só da Arbiton do que da Shibaru, então nós estamos muito longe galera, de capitalizar grana por conta desse empencilho que é o token money, a renúncia do token money, então no geral, os protocolos visam duplicar suas repetitivas tendências do crescimento e tentativa de contribuir com o Shibaru do TVL a longo prazo, até o Marswap ali, esses outros protocolos da Shibaru estão ali esperando entrar dinheiro, porque os caras estão construindo as suas, as suas descentralizadas aqui dentro da Shibaru, estão sendo construindo um ecossistema, só que a grana não está entrando, vocês estão vendo aqui, a grana não está entrando aqui galera, então isso aqui faz com que a gente fique esperando a valorização do boni, mas ele não vai chegar enquanto não estiver entrando grana ali, quando começar a entrar grana ali, aí sim galera, vai ser uma explosão do token money, e também tokens dessas próprias, dessas próprias defies aqui, esse Marswap por exemplo aqui, a gente acha ele aqui pessoal, Marswap ele já está aqui na, ele já está aqui listado, aqui na CoinMarketCap, e a gente sabe que ele precisa ganhar valorização também, então ele está muito baratinho aqui, porque não entra grana, pode ver que ele quase não está se movimentando, então galera, esses ecossistemas precisam de grana, eles precisam de que o boni seja renunciado, então eu entendo isso galera, enquanto não acontecer a renúncia oficial do token, e a informação que a gente vem recebendo aqui, sobre essa, essa, essa principal aí, coisa que está atrapalhando aí, a Shibara, que é a renúncia do boni, diz que eles estão trabalhando muito ali, para tentar renunciar de uma vez, e eles tiveram um problema para renunciar o token, porque eles tiveram que fazer outro token, eu já fiz, eu falei um vídeo sobre isso, para poder vir, para esse novo token, conseguir fazer essa, essa, essa renúncia, mas não estão conseguindo, então de fato, essa diferença é muito grande para outras, para outras aí, ele faz, né, que estão ali concorrendo com a Shibara, e aqui pessoal, a Lucy colocou agora há pouco, né, sobre essa questão da, sobre essa questão da renúncia, e diz que estão fazendo a renúncia, né, estão falando que estão trabalhando a renúncia, a renúncia do token vai ser feita, e só que, nós temos que ver isso, né, agora no contrato, né, os investidores, principalmente os investidores grandes, tem que ver no contrato, eu continuo comprando, galera, eu continuo comprando em token boni, continuo comprando em token shib, tá, continuo comprando, porque eu acho que esse preço aqui do token boni e token shib, para mim, já também conta, mas eu sei que o valor vai vir, só quando ser feita essa renúncia do contrato, porque aí vai vir baleias, né, nós estamos entrando nem com 100, 200 dólares, 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares, 100 dólares, os caras vão entrar com milhões de dólares, então para esses caras entrar com milhões de dólares, eles precisam ter uma segurança, aqui tem até, aqui ó, eles estão colocando aqui até dados, de algumas, de algumas cunhagens de token, né, que é aqui a principal coisa que eles estão fazendo, mas galera, a gente sabe que a gente tem que esperar aí, essa questão, esse aqui, esse aqui é o contrato que eles já estão renunciando, esse aqui ó, esse contrato aqui, esse contrato é o principal que do token boni, que precisa ser feito alguma coisa, que a gente vê que tem movimentações, né, aqui parece que estão fazendo algumas movimentações, aqui em migração, para fazer essa renúncia de contrato, mas ainda não está 100%, precisa estar 100%, o papel do boni sim, a renúncia aí, para a nova listagem, também diz que, muitas corretoras galera, não está aceitando, o token boni como listar, para a gente falar, tem que listar o boni, boni em corretoras, por exemplo, Binance, tem que listar em outras corretoras aí, grande, Kraken, as outras corretoras, também tem esse critério, se não tiver renunciado, esse contrato, as outras corretoras não listam, então por isso que o boni, também não está ganhando listagem, por essa, por essa, por causa desse empecilho, no seu contrato, porque, por exemplo, se a Binance, coloca lá o token boni, como ah, listemos o token boni, só que o token boni, não vai ganhar volume de negociação, porque os, os cara faz a análise completa, do arquistema, vê que o token está, com o contrato em mãos, do, do cara, do, do cara que criou o token, né, que é o desenvolvedor da Shibara, a Shibara indo ali, e diz, por que que eu vou, por que que eu vou investindo, esse contrato, nesse token, e sendo que eles estão com o contrato, eles podem fazer novos tokens, porque quem não sabe, para quem ainda não entende, não entende muito, termo técnico de blockchain, quando você não tem um token renunciado, você consegue, aqui nós temos o, o supply, né, 229 milhões de tokens, você consegue fazer mais tokens, você consegue cunhar, eles falam em cunhar tokens, né, consegue criar mais tokens, consegue criar, por exemplo, mais 229 milhões, e vender, despejar na cabeça dos investidores, para sugar, né, o market cap que vem entrando, que está na liquidez, então, isso daí, eles não querem, galera, eles não querem, que entrem corretores, e as corretoras não aceitam, esses tokens, que não tem essa renúncia, por causa, desse quesito aí, está atrapalhando muito, o segmento, do projeto Shibara, está atrapalhando muito, aí, o criptomédio Shibara, e a gente espera, assim, que logo, logo, eles terminem, termine de vez, aí, essa, essa renúncia, e isso daí, atrai a baleias, para dentro do projeto Shibara, galera, eu vou ficando com o vídeo, é isso aí, e valeu. listen! o o o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma